Metralha, 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 sobe Metralha, 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 sobe O DJ da vizinho que te arruma na piroca O vidinho, vidinho, o vibe que te arruma na piroca O DJ, o DJ Gabi que te arruma com a piroca Nem sentando no peru, nem sentando em a bola Nem sentando no peru, nem sentando em a bola Eu sou o David Bolado, tô lançando essa nova Mas novinha safadinha, mas novinha safadinha Vem cá, 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 vem cá Vem cá sobe, vem cá sobe, vem cá sobe Vamos chamar, vamos chamar, vamos chamar Metralha, 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 choque Metralha, 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 choque O DJ da vizinho que te arruma na piroca O vidinho, vidinho, o vibe que te arruma na piroca O DJ, o DJ Gav que te arruma com a piroca Vem sentando no peru, vem sentando em bola Vem sentando no peru, vem sentando em bola Eu sou David bolado, tô lançando essa vamba Mas novinha safadinha, mas novinha safadinha Vem cá, 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 choque Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, oh vem cá, vem cá, vem cá, choque Vem cá, 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 vem Obrigado.